Fala galera, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui o motorzinho marca branco Eu pedi no Mercado Livre, galera, mostrar pra vocês aqui Vamos ver, bem embaladinho Já abri aqui, mas Aqui vai ficar aqui a chave, galera, a chave de fenda Aqui vai ser colocado o motor Aqui A chave de fenda, os quatro parafusos Vai conectar embaixo Na base Aqui é a parte do mangote Aqui é o que vem da água Bem que vem Aqui, galera, é a parte do A entrada do mangote O mais importante também do motor O manualzinho tá aqui pra Se ler e saber manusear a máquina E aqui está o motorzinho Tudo perfeitozinho Zero bala, zero bala Aqui, galera, essa aqui é essa saída aqui Saída de duas polegadas Entrada de duas e meia Que é a daqui Que é a parte do mangote Entra com duas e meia Sai com duas Então, galera, tem pessoas aí que eu já consertei os motores aqui Eles pegam a parte dessa e só o daqui Isso tá errado Porque vai impedir De vir mais quantidade de água Entendeu? Então, entrando com duas e meia O motor vai soltear mais água Vai dar mais pressão Pra água sair mais forte Com duas Entendeu, galera? Tem gente que faz isso aí Mas eu não acho certo Valeu, galera O vídeo é esse aí O vídeo é esse aí